A presidência, nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno, despensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Diretoria de Atendimento e Canais do Banco do Brasil, S.A., publicado no Diário Legislativo, em 13 de novembro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 2.553, de 2019. Ofício de Artesãos de Araçuaí, publicado em 28 de novembro de 2019, solicitando apoio dessa Casa, junto ao Governo do Estado, para que encaminhe o Plano Quadrenal de Desenvolvimento do Artesanato Mineiro, para apreciação dos deputados e da sociedade, e que o Governo categorize os artesãos nas modalidades urbanas e rurais, nos editais públicos, não exigindo a carteira de artesão, até que a Lei Federal 13.180, que dispõe sobre a profissão de artesão e da outra providência, seja reglamentada. Ofício do senhor Daniel Martins Dalbuquerque, chefe da Assessoria de Relações Institucionais da Anatel, agradecendo o convite para a audiência pública realizada no dia 19 de novembro e justificando a ausência do órgão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei 11.40 de 2019, no segundo turno, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Projeto de lei 515 de 2019, no segundo turno, deputado Glaicon Franco. Projeto de lei 18.55 de 2015, no primeiro turno, deputado Virgílio Guimarães. Projeto de lei 5.203 de 2018, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.871 de 2017, no segundo turno, que confere ao município de Lagoa Dourada o título de cidadania, desculpe, de capital estadual do rocambole, da outra providência, de autoria do deputado Cristiano Silveira e relatoria do deputado Vigílio Guimarães. Indago ao mesmo relator, deputado Vigílio Guimarães, se ele está em condições de exarar o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, o deputado relator, Vigílio Guimarães. Eu me quero relatar sem enrolar. O rocambole de Lagoa da Prata é maravilhoso. Lagoa Dourada. De Lagoa Dourada, desculpe, de Lagoa Dourada. Relator, de autoria do deputado Cristiano Silveira, proposição, epígrafe, visa conferir o título de Lagoa Dourada, o título de capital estadual do rocambole, proposição, aprovada no plenário primeiro turno, com emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Volto agora à matéria dessa comissão para dele receber o parecer do segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Nos termos regimentais, segue anexo à redação do vencido primeiro turno, que é parte desse parecer. Fundamentação do projeto, em tela, visa conferir o município de Lagoa Dourada, o título de capital estadual do rocambole. O autor argumenta, na sua justificação, que a produção de rocambole em Lagoa Dourada se transformou em símbolo da cidade, razão pela qual atrai significativo fluxo de turistas. Para ele, a matéria, em comento, é meritória por reconhecer essa tradição gastronômica, bem como sua importância para o município. Em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbvices para a tramitação da matéria. No entanto, apresentou a emenda número 1, com a finalidade de suprimir dispositivos de determinável obrigação do poder executivo, que é vedado pelo princípio da separação dos poderes. Por sua vez, essa comissão, por acrescentar o primeiro turno, destacou que publicações oficiais do governo do Estado já reconheciam Lagoa Dourada como a terra do rocambole. Lembrou, ainda, que a tradição é celebrada, a festa do rocambole. Na oportunidade, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou com honraria pretendida justa, pois meramente visa reconhecer oficialmente uma situação que já é realidade e de amplo conhecimento. Foi, então, o projeto aprovado em plenário primeiro turno, com a emenda número 1, agora em segundo turno, mantivemos o nosso entendimento, que é a análise já exarada. Entendemos que a medida visa apenas da verniz oficial ao fato de que, amplamente, o texto do vencido em primeiro turno sanou os problemas de natureza jurídica da matéria, de forma que não lhe viramos motivo para obstar essa tramitação. Conclusão, pela aprovação, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 4871, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo o que discutir, em votação, os senhores deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Lauro Serrano. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, deputado Virgílio, cumprimentá-lo pelo parecer. Eu conheço muito Lagoa Dourada, é uma cidade da nossa região que produz esse socombole, eu sou testemunha maravilhoso, que já tem renome, inclusive, nacional, e gostaria de salientar também que Lagoa Dourada é o berço da raça pega de jumento. Então, é uma cidade muito importante no cenário de Minas Gerais. Então, eu gostaria de parabenizar e fazer cor ao deputado Cuxiando da Silveira. Muito obrigado. Senhor presidente, agregando alguma, conheço bem também ali, todos ao passar ali por Lagoa Dourada, tenho oportunidade de ver, são dezenas de produtores que a gente faz questão de parar, de comprar alguns, de levar, mas acho até que esse título devia levar, talvez, uma exploração mais intensa do rocombole ali de Lagoa Dourada. Não só produzindo com lojas, mas eu não sei se todos conhecem o personagem, o epônimo, o epônimo que chama, o epônimo do rocombole, que é um personagem. Eu não me lembro o nome do autor francês, que dá, inclusive, a expressão, coisas recombolescas, pessoas atrapalhadas, que fazem coisas, mas é um personagem delicioso. No tempo ainda dos folhetins, não sei, do século XIX, século XVIII, sei lá, quando é que foi, eu sei que esse personagem, ele é delicioso, então, está enrolado, daí porque o delicioso sobremesa, o bolo enrolado, levou o nome do rocombole, que é o personagem do folhetinha, o epônimo que denominou... Aqui tem festas maravilhosas, eu fico impressionado de ver, já eu sou, inclusive, nós somos lá da Comissão também de Turismo, essas festas atraem muito. Eu vejo aqui como que cresceu em Belo Horizonte, por exemplo, a festa irlandesa, de São Patrick, rapidamente ultrapassou a festa italiana, que é uma festa enorme aqui, com colônia italiana, descendentes da Itália, mas a festa para ter crescido. O pessoal gosta de festa, eu sinto falta, da festa do rocambole, do doce, da sobremesa, do bolo, mas também do personagem. Seria uma atração maravilhosa, ele é um personagem interessantíssimo. Eu já li sobre isso há muitos anos, mas põe ano nisso, põe ano nisso. Mas eu me lembro que naquele tempo dos folhetins eram como as novelas de hoje. Os folhetins eram periódicos, eram os jornais da época, e o rocambole era um personagem lateral, nas novelas, nos folhetins da época, mas ele fez tanto sucesso que foi virando personagem central. E depois o autor, que eu não me preparei para isso, devia tê-lo feito, queria ficar livre do personagem, mas não conseguia, o que o público exigia, o rocambole, que ele era delicioso e enrolado, enrolado, eu não quero enrolado, sempre inventando atrapalhadas, confusões. E eu acho que seria uma personagem muito interessante para fazer parte da festa, de uma festa, poderia ser um turismo muito bom, muito atraente ali para a maravilhosa cidade de Lagoa Dourada. Então, eu queria apenas fazer esse comentário, aproveitando as suas observações, presidente, a quem devolvo a palavra. Obrigado, deputado. Vamos passar, em seguida, ao projeto de lei 4.869, de 2017, primeiro turno, que confere ao município de São Tiago o título de Capital Estadual do Café com Biscoito e da Outras Providências, de autoria do deputado Cristiano Silveira e relator deste projeto, deputado Virgílio Guimarães. Indago ao deputado Virgílio se está em condições de exarar o seu parecer. Sem dúvida, presidente, eu farei. Qual a palavra, deputado Virgílio Guimarães? Mas antes, até um breve relato, porque, sem dúvida, nós temos a capital estadual do Café com Biscoito, que é o município de São Tiago. Mas isso podia criar algum conflito, até com a cidade de Japão Vá, que tem uma grande festa, eu fiz um estudo sobre isso. A festa de São Tiago era muito grande, mas a de Japão Vá também, mas qual é a maior? Partindo do princípio que ambas fazem, falam a verdade sobre as suas respectivas festas, o volume de presença que São Tiago atribui à sua própria festa, dividido pela sua população, dá uma média de 4,5 visitantes para cada morador local. E fiz a mesma conta para que o número que Japão Vá se atribui à mina festa, deu exatamente 4,5 vezes. Então, era difícil definir. Eu achei curioso, porque o deputado Cristiano é majoritário em Japão Vá, e ele é quinto ou sexto votado em São Tiago. Será que o deputado Cristiano, um se diz a capital do Biscoito, outro é do Biscoito com Café, mas a festa do Japão Vá se diz é chá e café com biscoito. Mas aí encontramos um caminho, como em São Tiago, existem dezenas de fábricas de biscoito, e dá um emprego a muita gente, eu tenho a impressão que são mais de 20 fábricas, e Japão Vá é tipicamente o biscoito artesanal. Então, levou a fazer uma decisão aqui mais salomônica, para não dar problema nenhum, nem para mim, que sou um frequentador da festa de Japão Vá, e muito menos para o deputado Cristiano, que é o majoritário em Japão Vá, e respeitando o circuito gastronômico que se pretende na região de Lagoa Dourada e de São Tiago, e ele já é conhecido como café com biscoito. Então, ficou o equilíbrio aqui de, simultaneamente, para não ter ciúmes, nem fofocas, nem querer atribuir-se a qualquer pretensão ao deputado autor do projeto. Então, criamos, simultaneamente, a capital do café com biscoito e a capital do biscoito artesanal. Então, isso é que motivou aqui a discussão, e passo a ler a parte formal. O projeto em análise prefere conferir o título de capital e solto do café com biscoito do município de São Tiago. A Comissão de Constituição de Justiça concluiu ser da competência do Estado a legislar sobre a matéria, pois não encontrou vícios de constitucionalidade e legalidade da proposição. Lembrou aquela comissão que já havia se posicionado favoravelmente a respeito do tema, quando analisou o projeto de lei, no ano de 1951, 2015, que confere ao município de Dores do Campo o título de capital estadual da Celaria e das Outras Providências. Contudo, apresentou a emenda nº 1 para suprimir o artigo segundo do projeto para trazer obrigações ao Poder Executivo, o que incorre em vício de iniciativa. Observamos que é um estudo constitucionalizativo da Câmara dos Deputados que recomenda a concessão do título de capital nacional a determinada localidade para fazer-se validamente por lei federal, sem afronto princípios constitucionais, deve revestir-se no mínimo de predicada de relevância e de verdade. Vale dizer, depende da demonstração de que a concessão do título terá algum efeito concreto no mundo real importante o suficiente para justificar o esforço que está se requerendo do Estado no reconhecimento e o município que pretende laurear realmente merece a desigualização, condição a ser verificada por meio de um processo minimamente capaz de refletir a verdade dos fatos. O citado de estudo recomenda ao relator analisar o mérito, a homenagem e seus reflexos culturais, de modo a verificar que o projeto de lei está instruído com determinados que comprovem a adequação da homenagem e os consequentes benefícios à cidade a ser laureada. Existem também exemplos e práticas legislativas de concessão de títulos de homenagem a municípios em outros estados. Observamos ainda que o reconhecimento de determinada região ou cidade por alguma característica específica, atividade econômica ou aspecto cultural ocorre em grande escala, de maneira informal. O Ministério do Turismo confirma a existência de títulos popularmente reconhecidos que já caracterizam determinados municípios. A internet é rica em referência a esses títulos informais que já são bem disseminados pela população. Como exemplo, podemos citar a cidade imperial, dado o nome a Petrópolis, no Rio de Janeiro, a capital brasileira do REG, como é conhecida, a cidade de São Luís do Maranhão. Porém, o Ministério defende a concessão desses títulos aos municípios por meio de leis. Vejamos, então, quais os argumentos justificam a concessão do título capital e do biscoito com café ao município de São Tiago. Segundo o autor, cerca de 150 toneladas mensais de biscoitos são produzidas no município de São Tiago, que se destaca como grande produtor de biscoitos caseiros. Essa tradição é fruto de quase 200 anos de história e está intrinsecamente ligada à cultura e ao desenvolvimento da cidade. Atualmente, estima-se a presença de 60 fábricas biscoiteiras. Errei, falei mais de 20. Com mais de 100 variedades, sendo comercializados e empregados quase um terço da população local, direto ou indiretamente. A produção é vendida em todo o Estado e em outras unidades de federação. Um dos eventos mais importantes das cidades e símbolo dessa tradição é a festa do café com biscoito. Para a 18ª edição da festa de 2017, foram produzidos 5 toneladas de biscoito, 700 litros de café, para degustação na praça do município. Consideramos ainda que a cidade já é chamada de a terra do café com biscoito. O título de capital mineira do café com biscoito é um reconhecimento necessário, referendando pela tradição e qualidade dos produtos, conclui o autor. Você percebe que muito biscoito é vendido. Para tomar café com biscoito, 700 litros é muito pouco para acompanhar 5 toneladas de biscoito. Fazer porque deve vender muito biscoito pronto, e leva pronto. Só fazendo essa observação, porque lá é café com biscoito mesmo. Então, aqui é porque vende, as delícias do biscoito lá são vendidas, os visitantes vendem o biscoito. Era importante fazer essa observação, porque uma observação pouco atenta podia levar a um certo espanto, a discrepância entre a quantidade de café e a quantidade de biscoito. Acrescentamos que São Tiago, que fica na rota da trilha da Inconfidência e da Estrada Real, ficou reconhecida pela hospitalidade de seus moradores, que primavam pela fabricação de determinados biscoitos de fubá e polvilho, que muito agradavam os viajantes. Essa habilidade se consolidou em indústria de produção de biscoito, que assumiu um papel importantíssimo na economia local. Assim, o município ficou conhecido com o terra do café com biscoito. A tradição da produção de biscoito fez a atividade econômica em São Tiago crescer. Hoje, existem cerca de 60 fábricas de biscoito no município, que geram dezenas de empregos diretos e indiretos. Como acrescentar, contudo, que uma atividade econômica semelhante à desenvolvida em São Tiago é a fabricação de biscoitos artesanais em Japão Vá, produto que gera reconhecimento ao município. Basta lembrar da tradicional festa nacional do biscoito, realizada há mais de duas décadas, que é uma unicência de 30 mil pessoas todos os anos. Esse evento tem papel importante na preservação da cultura e na dinamização da economia local e regional. Além de shows de diferentes artistas, Japão Vá oferece quitandas preparadas em 12 fornos instaladas na Praça dos Biscoitos e servidas de graça para a degustação dos visitantes, acompanhadas de chá e de café. Também durante a festa é realizada uma feira livre, às margens da BR-135, na qual são vendidos artigos locais com destaque para o biscoito artesanal. Assim, diante da similaridade dos produtos representativos de São Tiago e de Japão Vá, apresentamos o substitutivo número um para conceder reconhecimentos aos dois municípios. Acreditamos que tal iniciativa será de grande valia para incentivar a geração de mais empregos e mais rendas para o seu desenvolvimento econômico. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.869, barra de 2017, na forma do substitutivo número um, a seguir redigido pela rejeição da emenda número um da Comissão de Constituição e Justiça. Com a aprovação do substitutivo número um, fica prejudicada a emenda número um da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número um, confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e ao município de Japão Vá o título de capital estadual do biscoito artesanal. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica conferido ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito. Artigo 2º, fica conferido ao município de Japão Vá o título de capital estadual do biscoito artesanal. Artigo 3º, essa lei entregou na data de sua publicação. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo o que discutir, em votação, senhores deputados e senhoras deputadas que concordam, o parecer permaneçam como estão, aprovado com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Eu gostaria também de cumprimentar o deputado Virgílio. Você sabe muito bem, Virgílio, você conhece muito bem o nosso Estado. Lagoa Dourada, São Tiago, está ali no território das vertentes. É uma região que eu conheço muito, inclusive tenho o prazer e o privilégio de representá-la humildemente aqui nessa casa. E São Tiago é uma cidade também muito importante na sua produção do biscoito. Como você leu com muita propriedade, isso eu parecer, são dezenas de fábricas que começou lá atrás, com as famílias, são empresas familiares, e que tomou uma dimensão tal que, hoje, a festa do café com biscoito, eu já tive oportunidade de sempre, na medida do possível, presenciar, a cidade é totalmente invadida, são mais de 40, 50 mil pessoas que visitam. Lá existe, na Praça Central, um forno, e tem a associação, a FOVEST, a FOCEST, que faz a festa. A festa é maravilhosa, eu convido a todos para um dia que tiver a oportunidade de conhecer. E, inclusive, no mandato passado, deputado Vigília, deputada Laura, nós fizemos um trabalho junto ao governo para que São Tiago fosse reconhecida como a APL do Biscoito em Minas Gerais. Dentro das 45 APLs que existem no Estado, São Tiago foi aprovado, que são os arranjos produtivos locais, que nada mais é um reconhecimento daquela cadeia produtiva naquela cidade. E também, já no mandato anterior ao mandato passado, ou seja, dois mandatos atrás, quando eu entrei nessa casa, nós, sabendo dessa importância, e como a deputada Laura estava comentando aqui há pouco comigo, do rocambole de Lagoa, do Biscoito de São Tiago e de outras belezas e riquezas naturais, culturais, tradicionais da nossa região, nós apresentamos para o governo do Estado um caminho turístico, religioso, que, a princípio, foi plasmado nos moldes do caminho de Santiago a Compostela e que teve a quiescência de todos os prefeitos da região, do governo, do governo Anastasia, e que depois prosperou no governo Fernando Pimentel, e hoje é uma realidade esse caminho. e, inclusive, recebeu o nome, chama Caminhos de São Tiago, cortando inúmeros municípios, ele começa em São Tiago e vai até Santa Rita de Ouro Preto. Tudo é plasmado em cima dessas riquezas, não só gastronômicas, mas naturais, culturais e históricas da nossa região. E, hoje, esse caminho já está sendo, inclusive, colocado, já os tótens, as marcações, então, logo, ele já vai estar aí para a disposição do povo mineiro, de todos aqueles que querem... Só para divulgar mais, ele vai de São Tiago... A Santa Rita de Ouro Preto, que é o distrito de Ouro Preto. Ficou maravilhoso o caminho e... Com a distância total. Me parece que dá... Me parece que eu acho que são... Não sei, acho que em torno de 200 quilômetros, me parece. Mas é coisa maravilhosa e cortando inúmeros municípios daquela região. O fato é que ele já está aí sendo... Já colocando as marcações, então, logo, ele vai estar à disposição de todo o povo mineiro e também dos nossos visitantes. Vamos passar agora à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 3867, de 2019, em turno único, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que sejam elaborados editais regionalizados de apoio às startups e aceleração desses empreendimentos no âmbito da ação 1034, da CEE de Desenvolvimento do Ecosistema de Empreendedorismo e Startups, para atendimento preferencial das regiões de Norte, Sul e Triângulo, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e senhores deputados que concordam e permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento 3896, de 2019, turno único, que requer que seja encaminhado à Universidade Estadual de Montes Claros, pedido de providências para que estude a viabilidade de realizar rodadas de capacitação para o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo na região norte do Estado, com oferta de cursos, oficinas e treinamentos de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Sra. deputados e senhores deputados que concordam e permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 3897, de 2019, turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, pedido de providências para a realização de fan-tours em vilas e favelas de Belo Horizonte, nas quais a pasta identificar potencial de atração turística. Doutoria da Comissão de Participação Popular. Deputados, em votação. Srs. deputados e senhores deputados que concordam e permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 3898, de 2019, turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, pedido de providências para que, nas atividades de promoção turística, previstas na ação 4236, promoção do destino em Minas Gerais, seja priorizada a promoção do turismo nos parques estaduais do Estado. Doutoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Srs. deputados e senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 3900, de 2019, turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para que incorpore a sinalização turística na descrição da ação 4322, apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias, do programa 056, fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo do PPAG 2020-2023, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Srs. deputados e senhores deputados, que concordam com a honesta como estão, aprovado. Requerimento 39001, de 2019, turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para que as atividades de sinalização turística venham a ser realizadas em 2020, prioriza os trechos e os produtos abaixo relacionados. Acesso ao Parque Nacional Cavernas do Peruassu, Circuito Velho Chico, Parque Nacional das Sempre Vivos, Circuito Serra do Cabral e Diamante, Circuito Serra do Cipó, Rota Capitão Serra, Circuito Veredas do Paraupeba e do Ouro, Rota do Café, Circuito Montanhas Cafeiras de Minas, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que concordam, permaneça como estão, aprovado. Requerimento 39004, de 2019, turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, pedido de providências para que analise a viabilidade e fomentar o desenvolvimento de programas de fomento ao turismo de base comunitária de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que concordam, permaneça como estão, aprovado. Requerimento 3922, de 2019, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que capacite os municípios para a melhoria de seus processos de contratação, gerando renda para essas localidades, com a contratação de produtos, de produtores locais, no âmbito das atividades desenvolvidas pela ação 1018, fomento aos negócios. de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que concordam, permaneça como estão, aprovado. Requerimento 3925, de 2019, turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que promova ações de capacitação técnica para municípios, objetivando a desburocratização de processos e a promoção do empreendedorismo. De autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que concordam, permaneça como estão, aprovado. Requerimento 3948, de 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Desenvolvimento Industrial, pedido de providências solicitando que envide esforço para a atração de investimentos para o setor de carros elétricos no Estado, oferecendo tratamento tributário diferenciado ao setor. De autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que concordam, permaneça como estão, aprovado. Requerimento 3948, de 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedir providências para que sejam implementados, a partir dos estudos elaborados, os planos de ação e as atividades das ações 1038, fontes renováveis e eficiência energética, e 1041, promoção de comércio exterior mineiro, constantes no plano plurianual de ação governamental 2020-2023. De autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos. Senhoras e deputadas, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 3956-2018, em turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedir providências para que publique os dados sobre os artesãos mineiros por tipo de produto e regiões de atuação, com base nos dados existentes no sistema de informação em cada site do terço da Nato Mineiro, com atualização mensal no site da Secretaria. De autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 3957-2019, em turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedir providências para que analise a viabilidade de instituir sistema próprio de cadastramento de artesãos no Estado. De autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Não é só porque, não sei se pode pedir para a mudança de ordem, eu não tenho a menor ideia do que seria um artesanato de gastronômio. Tenho a menor ideia, nunca vou falar nisso. Então, eu gostaria que alguém me explicasse, até que deve ser uma coisa interessantíssima, mas eu não sei o que é isso, sinceramente, não sei, nunca ouvi falar. É uma gastronomia com base no artesanato, é um circuito gastronômico de lugares, e até não consegui compreender. Eu pediria se a senhora me ajudasse nisso. Eu posso pedir para a retirada de pauta, para eu entender? Posso, com certeza. É regimental. Então, pedir para a retirada de pauta. Peço para alguém me explicar. Só um minuto, senhor Virgílio. Deputado Virgílio, segundo a nossa consultoria aqui, na verdade, pode pedir, como já começou a votação dos requerimentos, nós podemos pedir para adiamento de votação. Ah, sim, pode, só esse item, não é? É. Pode, até gostaria muito de saber. De qual o requerimento? Esse, do 3961. 3961, ok. Eu gostaria muito de apoiar o artesanato gastronômico, mas eu não tenho a menor ideia disso. Eu acho que isso é coisa boa. Pedir para apoiar uma coisa que não sei o que é. É regimental. Em votação, o requerimento do deputado Virgílio Guimarães. Sra. deputada e Srs. deputados, que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Retirado, adiado, adiado à votação do requerimento 3961-2019, em turno único. Passamos adiante. Requerimento 3964-2019, em turno único, que requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providência para que realize estudo de viabilidade para a implementação do ponto de comércio e exposição de artesanato do distrito de Pasmadinho, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Sra. deputada e Srs. deputados, que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento 4093-2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o restaurante do Porto, pelos 50 anos de sua fundação, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, o requerimento, Srs. deputada e Srs. deputados, que concordam, permaneça com a missão, aprovado o requerimento com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 41-42-2019, em turno único, que requer que seja formulado voto e congratulações com a Fundação Libanesa de Minas Gerais, pelo apoio junto ao governo libanês para que Minas Gerais, depois de 40 anos, voltasse a ter um cônsul, tendo sido nomeado o senhor Edmundo Abiacro, estreitando-se as relações comerciais, culturais e governamentais entre o nosso Estado e esse importante país, que é a porta de entrada do Oriente Médio. De autoria, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, o requerimento, Srs. deputados e Srs. deputados, que concordam, permaneçam com a missão, aprovado o requerimento com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 41-43-2019, em turno único, que requer que seja formulado voto e congratulações com o senhor Edmundo Abiacro, por sua nomeação como cônsul honorário do Líbano, em Minas Gerais. De autoria, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, o requerimento, Srs. deputados e Srs. deputados, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 41-49-2019, em turno único, de autoria da Comissão Saudinária de Turismo e Gastronomia, requer que seja formulado voto e congratulações com o município de Sabará, pelo 33º Festival de Chabuticabas, nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019. Em votação, o requerimento, Srs. deputados e Srs. deputados, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 41-50-2019, em turno único, que requer que seja formulado voto e congratulações com o bar e restaurante Tip Top, pela comemoração dos 90 anos de sua fundação de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, o requerimento, Srs. deputados e Srs. deputados, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Só para esclarecer que, nesse intervalo de tempo, recebi as informações sobre o conteúdo, o que se trata de artesanato gastronômico. Fui informado de uma coisa belíssima, que vem algumas cidades lá do Vale de Icuchonha se especializando em produzir produtos comestíveis, mas no formato do artesanato típico de lá, com aquelas bonecas, aquelas... Então, ali são biscoitos, bolos, que são objetos que seguem a linha do artesanato típico do Vale de Icuchonha, mas que depois são consumidos. Então, é importante até... Voltaremos a discutir isso. Vou apoiar com ênfase essa divulgação. Uma coisa interessantíssima, porque conhecemos muito essas decorações que são feitas, mas não artesanais, são quase que industriais, que fazem coisa em formato de borboleta, não sei o que lá, então, os bonequinhos que põem para festas de aniversário, mas lá é um artesanato mesmo. Aquilo que está em artesanato, a gente faz a cópia em formato de bolo, biscoito e outras coisas. Então, é importante até, para não ficar uma coisa formal. Eu, normalmente, gosto de saber aquilo que a gente está fazendo, e, no caso, fiquei muito impressionado com a criatividade, com a riqueza de proposta, que é valorizar esse... E até, tal como fizemos agora com o rocambore de Lagoa Dourada, o biscoito de Japão Vá, o biscoito com o café de São Tiago, quem sabe até fazer uma divulgação mais firme, até para que eles possam exportar, mandar para outros lugares, receber encomendas. Eu gostaria de conhecer esse artesanato gastronômico, que eu não conhecia, e aproveito aqui para ficar registrado, para que mais gente fique conhecendo, e fique alegremente satisfeito de saber que a criatividade mineira, naquelas regiões tão pobres, ainda está em pleno vapor. Ok. Só para encerrar aquele requerimento, a votação do requerimento 41-40... Voltando atrás, 41-50-2019, o requerimento foi aprovado com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Então, retornaremos na próxima reunião à votação do requerimento 39-61-2019. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de declarar o meu voto em relação aos vários requerimentos que a gente votou nessa comissão, de autoria da Comissão de Participação Popular, e queria deixar claro que voto a favor do prosseguimento dos requerimentos de pedido de providência, até porque as secretarias que vão receber esses pedidos vão poder avaliar, tendo mais dados sobre as questões que envolvem o Estado, sobre os andamentos e os encaminhamentos necessários para cada um desses requerimentos, mas o que eu queria deixar claro é que não quer dizer que eu concordo com o mérito de todos os requerimentos em si, mas eu sempre defendi a importância da participação popular, a importância da participação das pessoas e dos indivíduos no processo de análise das leis orçamentárias e do orçamento público. Então, como esses vários requerimentos tratam-se de questões que foram levantadas no âmbito da análise de leis orçamentárias pela Comissão de Participação Popular, inclusive o Plano Plurianual de Ação Governamental, que rege o planejamento orçamentário de 2020 a 2023, eu fiz questão de votar favoravelmente a todos esses requerimentos, por encorajar cada vez mais a participação das pessoas no que tange às temáticas de orçamento público, afinal, é dinheiro de todos nós, é dinheiro dos impostos, dos tributos que nós pagamos, que financiam o poder público para realizar suas funções essenciais. Então, só para esclarecer esse ponto, que eu acho muito importante a gente incentivar cada vez mais a participação das pessoas no que tange à análise do orçamento e das leis orçamentárias, do planejamento orçamentário. Obrigada. Obrigada, deputada. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Como nós não temos nenhum requerimento, nenhum requerimento recebido, indago, senhoras e deputadas, senhores deputados, que querem fazer alguma manifestação nessa fase. Não havendo, passamos ao encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.